Olhares atentos para não perder nenhum detalhe da apresentação encenada pela atriz Luciene Andrade. Giovana é estudante da escola municipal Ilda Leão Carneiro. Conta o que aprendeu na contação de histórias do livro As Aventuras de Simon. Achei bastante interessante, como ouvinte, que reflete na vida de real, faz a gente repetir. A escritora Aline Caixeta levou aproximadamente 5 anos para escrever a obra. O livro As Aventuras de Simon foi aprovado no Programa Municipal de Incentivo à Cultura. É a história de um cachorrinho de rua que no dia do seu nascimento ele é encontrado e adotado por uma família, levado para uma mansão, onde ele tem tudo o que o Viralata ia poder querer na vida, menos o que é mais importante, que é o amor daquela família. A Aline sonha em ser escritora desde a infância. É formada em letras pela Universidade Federal de Uberlândia e cursa pós-graduação em formação de escritores no Instituto Vera Cruz, em São Paulo. Conta qual o objetivo da obra Infanto Juvenil. Não é uma história feliz, é uma história que a intenção dela é provocar questionamentos, reflexões e principalmente sensibilizar os leitores. Pablo é designer gráfico do Grupo Encantar. Trabalhou 30 dias com muita dedicação para elaborar a ilustração do livro. Tentei ser fiel ao que a autora escreveu, porque nem sempre o que a gente interpreta do texto era aquilo que estava na imaginação dela. Então, 30 dias tentando passar para o papel aquela atmosfera que o texto estava tentando transmitir para quem vai ler. Júlia gostou da história. Me deu uma lição de vida, porque a gente tem que tratar as pessoas bem e os animais também. Com a leitura do livro, Rian aprendeu que não pode maltratar os animais. Se você ver alguém maltratando o animal, você vai falar que não pode? O que você vai falar para essa pessoa? Que não pode. A professora Soene acredita que é importante a participação dos alunos no lançamento oficial do livro. Uma oportunidade para incentivar o gosto pela leitura. Eu acho riquíssimo esse trabalho, fiquei muito encantada de ter, da Aline, poder oportunizar a nossa escola a esse tipo de evento. Então, eu acho que é importante a participação dos alunos no lançamento. Então, eu acho que é importante a participação dos alunos no lançamento.